Teste para saber se você seria um bom palhacinho ou uma boa palhacinha. Teste 1. Corridinha. Junte e levante os dois braços assim. Levante também os ombros. Agora corra bem rapidinho, quase sem sair do lugar. Teste 2. Cruze as pernas, solte os braços e ande trocando as pernas de forma bem exagerada. Teste 3. Coloque a ponta do pé virada para trás. Com esse braço você deixa ele reto com a mão virada para baixo. E o outro braço do mesmo jeito reto com a mão virada para cima. Agora é só trocar tudo. E aí meus amiguinhos, gostaram desse vídeo? Então você vai fazer o seguinte. Grave um vídeo bem legal de você tentando fazer os exercícios de palhacinho. Publique em sua rede social ou aqui no Youtube e marque a Turma da Pacaraca. Ou você também pode mandar pelo telefone que está aparecendo no seu vídeo. Se o seu vídeo for selecionado, a gente vai fazer um especial com os melhores vídeos imitando a Turma da Pacaraca de palhacinho. Contamos com você, hein? Um beijão e até o próximo vídeo com a Turma da Pacaraca. Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. E deixe, e deixe, e deixe o seu legal. E aí, se inscreveu? E aí